Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Turcaredo. Se você ainda que não é inscrito, corre lá, se inscreve já, deixa o dedão no like pra você não esquecer. A minha meta de 200 eu não bati, poxa vida! Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vai ser um vídeo rápido. Eu tô parado aqui, ó, no Pátio do Posto. Eu vou filmar os caminhões do Pátio do Posto pra vocês verem, beleza? Tem uns caminhões muito legais parados aqui. Eu vou filmar pra vocês e mostro pra vocês aí no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, hein? É uma coisa diferente. Não vai ter estrada, vai ter mais uns caminhões aí, tá bom? Rapaziada, aqui vocês podem ver que ali tem um MEC, um Peterbilt, um Volvo, um Internacional, um Fragline, tá vendo? Lá tem um KW muito top. Eu vou chegar lá perto pra filmar pra vocês. E tem um Peterbilt ali pessoal. Que é top. Ó, e ali tem um caminhão, pessoal. Tá carregando coisa do exército. Eu acho que é um tanque, um submarino. Parece que um submarino não tem... Ah, não, é um tanque, tem roda. Tá vendo lá? Eu quero mostrar pra vocês o Peterbiltzão top ali, ó. Olha pra vocês verem. Ali tem um cadáver. No Lowboy, a gente fala, na prancha. E ali tem um Peterbiltzão Mach. Olha que caminhão top. Olha a diferença do para-choque desse aqui e do outro, cara. Aqui, ó. Ali tem um Internacionalzinho antigo do lado. Olha que máquina. Hã? Como é que esse bicho anda? Fala pra mim. Ele tá na prancha. Olha que pesão de caminhão. Desculpa o palavreado. Mas, ó. Ele tá na prancha máquina, tá vendo? Muito chique. Uau! Olha aqui pra vocês verem. Ó. Aí é top, hein, papai? Ó os outros aí. Olha que chique. E ele é quatro eixo. Carretinha é quarto eixo, pessoal. Olha. Máquina. Ele é um caminhão do Peterbiltz. Pelo que eu tava agachando ali, é um motor Caterpillar. Olha que caminhão bonito. Olha pra vocês verem. Vou ver se eu filmo pra vocês os mínimos detalhes. Ó. Os parafusos, pessoal. A prancha de inox pra proteger o cardan. Olha, pessoal. Debaixo ali, que coisa linda. As rodas. Tudo com porquinha. Tá vendo? Olha que caminhão top. Olha aqui, pessoal. Olha a traseira dele. Fala pra mim, Sebastião. Esse caminhão é lá do Canadá, pessoal. Tá socado. Perdeu da Arabichelinha. Top, hein? E ó pra vocês verem. E o para-choque dele. Olha aqui. Dois dedos do chão. Dois dedos do chão. Máquina, hein? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou tirar uma foto dele pra nós ir. E aí, rapaziada. A maioria... A maioria, vocês já podem ver, aqui nos Estados Unidos, é esse padrão de caminhão. Ok? Vocês já podem ver que a maioria é esse padrão de caminhão. Tá vendo? Olha lá, rapaz. Ali parece que tem um caminhão vermelho bonito, hein? Rapaz, olha aquele caminhão vermelho. Mas é bobo. Olha pra vocês verem. Então, vocês já viram que esse aqui é o estilo de caminhão dos Estados Unidos. Não tem muito caminhão cara chata. Vocês podem ver que é só mais os antigos. Que é o frontal que a gente fala, né? Aí pra vocês verem. Rapaz, que caminhão bonito aquele laranja, hein? Ainda bem que tinha aquele caminhão ali. Tô andando aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês... Ficar aí vendo aí, ó. Um vídeo diferente que eu tô fazendo pra vocês. Pra vocês verem um pouco. Tô caminhando aqui. E vendo se eu acho algum caminhão diferente. Alguma coisa bonita ali. Entendeu? Vocês viram que máquina, cara. Que máquina, bicho. O cara tem que gostar. Porque não é fácil de manter um caminhão, de cuidar. Tá sujo. E aquele caminhão ali é suspensão a ar, viu? Aquele ali é suspensão a ar. É top. Vou dar uma volta por aqui. Tô andando aqui. Esse vídeo às vezes não vai ficar um vídeo muito comprido. Mas espero que vocês gostem, tá? Tô dando uma volta aqui pra ver se eu acho mais algum caminhão diferenciado pra vocês. Entendeu? Mas top. Rapaziada, eu vou pegar o recibo. Tem outro caminhão ali. Olha aqui. Eu cheguei a arrepiar a hora que eu vi o caminhão. Cara, vocês vão ficar de cara. Eu vou pegar o recibo meu aqui do abastecimento. E eu vou filmar o outro caminhão pra vocês. Meu, que coisa linda. Que coisa linda. Aí tem um volvinho aqui, ó. Na step deck. Tá vendo? E o outro caminhão tá parado ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Tô indo lá. Meu Deus do céu. Ai. Não, eu vou mostrar pra vocês não. Mas antes de eu mostrar, eu vou passar ali e ver se o dono tá ali. Se o dono estiver ali, eu vou pedir. Nossa, cara do céu. Meu Deus, vocês não tá entendendo esse caminhão aqui, cara. Moçada, vocês não tá entendendo esse caminhão aqui. Oi, aqui. Eu tô arrepiado, véi. Meu, meu olho tá cheio d'água, cara. Isso aqui é amor pro caminhão, cara. Meu Deus do céu, véi. Vocês querem ver? Vocês querem ver ele? Não, eu não vou mostrar pra vocês não. Vocês não fizeram bater os 200 likes. Vocês não tão merecendo. Vocês não deram 200 likes. Vocês não tão merecendo ver. Glorizado. Eu vou mostrar. Vocês merecem. Vocês são bonzinhos. Eu vou mostrar de frente e depois eu mostro ele de lado. Eu vou mostrar de frente e depois eu mostro ele de lado. Eu vou mostrar de frente e depois eu mostro ele de lado. Que coisa linda de meu Deus, cara. Gente, quem não gosta de caminhão, tudo bem. Eu respeito o quilhão. Mas fala isso aqui pra mim, meu. Fala. Fala pra mim aí, grupão. GEP. Fala pra nós aí. Fala uma coisa pro tu e canedo. Hã? Isso aqui. O que que vocês acham? Eu tô sem... Até agora, bicho. Até agora admirando esse caminhão aqui, cara. Nossa, os dois é bonitinho demais, véi. Pai, eu não sei muito bem o que que eu vou olhar apaixonado não, mas deve ser assim, ó. Deve ser assim, cara. Nossa, tá demais, véi. Tá top, hein. Olha pra vocês verem. Eu vou tentar mostrar mais de perto. O dono não sei se ele tá ali, se ele vai ficar bravo ali comigo. Ó. Perto. Ele tá lá dentro. Lá, acho que ele não vai ficar bravo, não. Caminhãozão. Ó. Rapaz, o bicho tem uns... Uns dois dedos aqui, ó. Mais ou menos, ó. Dois dedos e para-choque. Como é que anda, mano? Olha pra você ver. Como é que anda? Como é que anda? Falei pra ele dar um joia ali, ó. Que máquina. Olha lá aí. Ele tá assistindo a televisãozinha lá dentro, lá o cara, véi. Olha que top, mano. Que top esse caminhão, véi. Uau. Top demais, mano. Olha aqui as rodas. Chassizão alongado. Esse aqui, ele pintou os parafusinhos. Olha a proteção que tem aqui. Luzinona. Uau, véi. Esse caminhão tá lindo. Olha a cabeceira da carreta toda pintada, véi. Uau. Chique demais, mano. Espero que você esteja gostado, moçada. Um videão rápido. Muito chique. Chique, chique o caminhão. Não vou acomodar o cara, não, porque o cara tá dormindo lá de boa. O que vocês achou, moçada? Fala pra nós aí. Oi, galera. Você quer me entender? Não, isso é bem. Eu acredito. Eu estou aqui com o meu corpo. Qual é o seu nome? Jason. Jason. Ele tem esse carinho bonito, galera. Qual é o ano? 2012, Peter Bell. Qual é o ônibus você tem lá? É um C16 Cat. C16 Cat. Qual é o cahorso? 600. 600 cahorso. Esse é o cara. Eu amo o seu carro. Eu disse ao ele, o cara, isso é louco. Ele é de Wisconsin. Green Bay. Green Bay Packers. Green Bay Packers. Quanto tempo você está no negócio do carro? 15 anos. 15 anos. 15 anos no negócio do carro. 15 anos no negócio do carro. Então, onde é essa paixão do carro que veio? Desde que eu tinha uma família. O seu pai? Ah, meus irmãos. Meus irmãos e coisínos. Eu perguntei pra ele, de onde veio esse amor por caminhão? Ele falou que os tios, desde criança, ele amava caminhão. E ele viu... E você viu esse cara louco, caminhando, tomando algumas fotos. Ele disse, deixa eu sair, sabe? Mas isso é muito legal, cara. Eu agradeço você que você parou de falar comigo. E, sabe, nós temos uma conversa, e eu vou contar com as pessoas. Eu falei pra ele que eu estou muito feliz de ele ter parado. E filmado com a gente aqui, conversado, ok? Muito obrigado. Mas você tem alguma coisa que você pode dizer para os pequenos filhos do Brasil? Dream trucks? Esse é o seu momento. Ei, aqui, aqui, aqui. Esse é bom. Isso é isso. Ok. Ah, mano, isso é louco. Eu perguntei pra ele o que ele tem pra falar para as crianças do Brasil que sonham em caminhão. Ele falou isso aqui, ó, a buzina. Porque toda criança ama buzina. Mano, eu aprecio, mano. Eu não vou parar de você. Eu sei que você quer tomar um sofrimento. Então, é muito bom. Muito obrigado, mano, por pararem comigo. Pessoal, meu parceiro, deixa eu voltar aqui para filmar para vocês dentro desse caminhão. Desculpe, meu parceiro. Cara, TV... Não, não se preocupe. Olha como é que o banco dele é socado. Quer saber, meu parceiro? Ok. Olha aqui, DVD, pessoal. Cara do céu. Olha o painel desse caminhão. Câmbio. Cara do céu. Aqui, pessoal. Speakers, alto-falante. Olha ali os alto-falantes debaixo da cama do cara. Uau, mano. DVD aqui. DVD lá. Speakers aqui. Uau, isso é louco. Eu amo, mano. Obrigado. Eu estou louco. Rapaziada, olha como é que esse banco aqui está socado no chão. Vocês não têm noção. Olha, você tem o real one, the train hornet, the big ones. It's cost $1,400. I saw one to buy, it's too much, man. But that's too loud. They're under there. Ah, eles estão lá, pessoal. Tá escuro. Mas é... Eu perguntei pra ele, pessoal, por que que ele estacionou o caminhão aqui, ó. Vocês estão vendo? Por que que ele estacionou o caminhão aqui? I can't why you park the truck over here. Por que, pessoal? O caminhão dele é tão comprido que se ele estacionar numa vaga normal, vão arrancar o capu dele fora. Vocês viram por dentro. Eu vou filmar pra vocês aqui as luzes dele pra vocês verem. Ah, that's normal. That's normal. My brand new truck is still. Olha lá, depois a luz. Pessoal, ele vai dar partida. Vocês não estão entendendo, galera. Uau, isso aqui, piazada, é um sonho que tá acontecendo aqui agora, meu. É um sonho. Vocês não estão entendendo. Olha lá. Can you do again? Olha o para-choque dele. Ele é suspensão a ar com o para-choque, galera. Olha isso aqui, meu. Uau, that's crazy. Olha o caminhão do cara. Olha as luzes. Top. Gurizado do céu. Tá vendo? Eles têm os LED aqui, ó. Tem um LED aqui. Aqui é o St. Louis Steel pintado da cor chassis. Meu Deus do céu. Top demais, cara. Tô feliz demais. Olha o que vocês verem. Cara, gente boa demais. Uau. Aproveita, gurizado. Aproveita isso aí. Esse vídeo merece 200 likes, pelo amor de Deus. Galera do céu, cara. Meu, eu tô feliz demais, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, o cara é gente boa demais, meu. O cara é um apaixonado por caminhão. Um amante por caminhão. Meu Deus do céu. Vocês não tem noção nisso, cara. Meu Deus. Nossa, obrigado, Deus, por essa oportunidade de ver esse caminhão, conversar com esse cara. Pô, tá chovendo. Eu tô na chuva. Eu não tô nem aí mais. Pode chover. Pode fazer o que quiser, cara. Eu já fiz minha noite, galera. Ui, cara. Meu, cada dia que passa, eu amo mais caminhão, cara. Eu amo mais a minha profissão. Se você ama, vai, corre atrás, cara. Corre atrás, porque não tem explicação. Isso aqui, mano. Isso aqui é top demais, cara. Imagina, cara. Agora, o negócio que eu tô com vontade de comprar um caminhão daquele. Cara do céu. Foi show, velho. Foi show. Moçada, eu espero. Desculpa. Às vezes eu não pude mostrar tão certinho pra vocês. Mas, gente, eu fiquei... Eu fiquei tão, assim, emocionado, tão animado, que eu acabei esquecendo de mostrar muita coisa. Conversei com o cara. Troquei uma ideia da hora com o cara. Foi um bagulho muito legal mesmo. Até agora, lá, ó. Você vê, eu cheguei lá de dia, agora tá de noite, ó. Eu e o cara tá trocando ideia até agora. Mais de hora. Meu, foi massa. Massa demais, cara. Até, olha. Massa demais. Vocês desculpem eu aí, porque... Se pra vocês é um trem, assim, uau, tudo tem que mostrar mais. Meu, pra mim também. Eu sou um telespectador, cara. Eu fiquei louca ali vendo aquele caminhão. Meu, eu fiquei doido vendo o caminhão do cara, velho. Eu esqueci do seis. Vocês me desculpem. Eu esqueci de vocês aí. Eu esqueci de filmar. Foi mal mesmo, moçada. Foi mal. Mas, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque esse vídeo foi feito com muito amor e carinho. Tá? Vamos dar 200 likes pra mim. Vamos ajudar o canalzinho do Turcaneto crescer. Eu sei que vocês conseguem. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de cada um. Aquela proteção mais que divina. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.